Antes de começar o programa de hoje, eu queria que todo mundo que assiste o Aftermath mandasse vibrações positivas para o nosso amigo Cristiano Santos, que na noite da terça-feira, dia 6, foi baleado durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Brother Cristiano, tamo junto, cumpade. E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Tô com o meu brother aqui, Eduardo Felipe, de novo, para a gente fazer o programa mais comentado do canal. Bom, bom de comentários, boa galera que nunca comentava, comentou, falou, caraca, sensacional. Um episódio a gente falou sobre o grande lema do Porto Rico. Foi. Se é escravo, se é trabalhador, o que que era? Verdade. A gente conseguiu esclarecer o que que é esse esquema do Porto Rico. E hoje a gente tá aqui de novo para poder fazer o segundo episódio. Isso aí. Escolhemos cada um, três jogos focados em temas históricos para poder conversar com vocês aqui. Mas antes de começar a falar dos jogos, Eduardo, temos que dar um monte de recado aqui. Tem, tem recado pra caramba. Tá rolando o quê? Prêmio Lodopedia 2017. E que a gente tá competindo nas categorias de mídia audiovisual, podcast. Tem amigos nossos na escrita também. Então, rapaziada, é fundamental que vocês votem para ajudar a gente. Isso. O Aftermath teve um divisor de águas absurdo no passado. Ano passado ficou entre os indicados, né? É, ano passado eu fiquei entre os cinco primeiros. E foi uma parada absurda para o Aftermath conseguir patrocínio, conseguir parceria com as editoras. Então é importante para todo mundo que cria conteúdo, você votar lá. Você votar naquele que você mais gosta. E eu tô com... A gente tá concorrendo com o mídia podcast do Hoje Tem Jogo. Sim, vai ter o podcast do Hoje Tem Jogo. Vai ter o vídeo audiovisual também do Hoje Tem Jogo. O vídeo audiovisual do Hoje Tem Jogo que a gente começou. Que vocês começaram, né? Eu tô com o quê? Três episódios, né? Três, cinco, pelo menos. Cinco episódios. Cinco episódios, mais ou menos. A gente tá lá, né? Tem o jogado histórico também. A gente tá de humilde ainda, mas tá lá. Jogado histórico que eu comecei a fazer conteúdo escrito na Ludopedia. Já tem um ótimo tempão. O pessoal adora. Muito comentado também. E todos esses links vão estar na descrição do vídeo pra você clicar e votar. A primeira fase vai até dia 14 de fevereiro. 14 ou 15. Acho que é 14 ou 15. Depois do carnaval, acaba a primeira fase pra pegar desse grupo grande de colaboradores, de criadores de conteúdo e fechar em cinco pra fase final. Cinco ou três. São cinco, esse ano, acho que são três ou cinco. Os mais curtidos. Os mais votados vão pra fase final. Que vai ter uma outra votação na última metade de fevereiro. Esses aí, esses que saem aí, esse corte, já são os indicados ao prêmio. É, que eles pegam todo mundo que cria conteúdo e depois geram os indicados. Isso, isso aí. Então vota na gente aí, porque precisa do seu voto. Isso é muito importante. Então vamos começar a falar dos jogos. O jogo que eu escolhi pra começar esse episódio é o Senhores. Pra mim ele é um jogo bem bacana, que pouca gente fala por aí. Ele retrata uma família durante o início da Renascença. Uma família medieval na Renascença. Na Itália, onde você é o patriarca de uma família e tem como objetivo casar suas filhas e usar os seus filhos pra criar influência no governo. Nada mais medieval e renascentista que isso. Casar suas filhas é... Cara, é bizarro. É bizarro. No jogo tem um tablô onde tem o seu personagem lá em cima, que é você, e já tem impresso nele, um meeple de mulher, porque você já é casado. Certo. Aí você tem os seus filhos mais velhos, onde você tem que ter um objetivo, arrumar mulher pros seus filhos também. Tem uma fase do jogo que você vai rolar o dado pros seus filhos, aí eles vão reproduzir. Você vai ser mulher ou você vai ser homem. Caraca, isso me lembra muito um jogo chamado Mil. Eu não conheço isso. O nome do jogo é Mil, M-I-L, só que é 1049 no último momento. Entendi, entendi. Que é basicamente isso também. Você é o chefe de uma família, só que o jogo tem uns marcadores vermelhinhos que são as mulheres. Sim. No final do jogo, se você conseguir quantificar com mulheres na sua família, você perde ponto, porque você não conseguiu casar elas. É bizarro também. Absurdo isso. Aí no jogo tem esse esquema. Aí você tem os meeples e quando ele reproduz, você ganha mais meeple pra poder alocar e fazer as paradas. Legal, legal. Mas a mecânica principal do jogo é o Dice Selection. Você tem dados de cores que você rola, faz um pulzinho de cada cor, você seleciona um número e aloca no seu tabulou. Tem review dele no canal, se você quiser saber mais sobre as regras, clica aqui em cima pra poder dar uma olhada nele. E o qual é o bacana do jogo que me chamou a atenção e explodiu a cabeça. Como ele é um jogo de influência, você precisa ter essa influência pra botar os seus filhos como influentes no clero, na política e no exército e por aí vai, você seleciona o dado. Esse dado tem um número. Quando você coloca no seu tabulou, no final da rodada, você não pode extrapolar um limite de força. No início do jogo, você não pode ter 13 ou mais de influência. Por quê? Porque nessa época, você tinha que agir no sapatinho. Era mais sombras a parar. Você não podia ser explanando. Então, se o número extrapolar, você foi pegando. Se você gastar mais de 13 de influência, você não ganha o bônus da rodada, cara. Entendi. Cara, então isso é sensacional. É um jogo com um momento de dados, onde você não tem que pegar o maior número. Você tem que tentar gerenciar os números. Verificar ali. Exatamente. Isso é muito maneiro. Então, na época, era importante você, no menos, chamar a atenção. Você fazer tudo no sapatinho, nas sombras, né? Legal. E o jogo simula isso, que me deixa bem feliz em jogá-lo. E é um jogo que eu vejo pouca gente jogando e que merece mais atenção aí e que consegue retratar esse momento histórico de uma maneira bem legal. Muito bom. E o meu primeiro jogo é o Troie ou Troie, como é para a galera. Troie, Troie. Não importa. A gente não tá falando em francês. Troieis. 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 No carioca, fala. Vamos jogar Troieis. E o jogo é o seguinte. Troie é uma cidade na França, tá? É um distrito lá da França. Murada, né? Murada. Na época, ela era murada e tal. Os jogadores, eles são de uma família, uma família influente na cidade. Você tem teus meeplezinhos que você vai botar ele nas influências. Você vai influenciar eles. Nas áreas ali, né? Nas áreas... E os dados dizem o que que tá dando. Nas áreas comuns da cidade. E essas áreas comuns representam os três pilares da sociedade medieval, que é a nobreza, o povo, né? E o clero. E as cores do dado determinam isso. Então, você tem lá o Town Hall, né? Que é a prefeitura, né? Da cidade, que é onde você coloca teus meeplezinhos pra influenciar o povo. Você tem... Eu não lembro dos nomes, certo? Exatamente. Mas você tem a casa lá dos nobres, que você bota teus meeplezinhos pra influenciar os nobres. E você tem o bispado, que você bota teus meeplezinhos pra influenciar o clero, né? E o número de meeplezinhos que você tem em cada um desses três locais vai dizer o número de dados daquela cor... Maneiro, maneiro. ...que você tem. Tem direito. Se você tem muito membro da tua família no bispado, você vai ter mais dados pra fazer ações relacionadas à igreja. Maneiro, maneiro. Então, se você tem na casa da cidade, você vai ter mais meeplezinhos pra influenciar o povo, né? É, eu joguei troia uma vez só. Achei bem bacana, porque todo mundo falava, pô, se tu gosta de Alien Frontiers, tem que jogar troia. É, isso. Eu joguei uma vez só e achei bem maneiro. E a única coisa que eu não curti foi o lance do muro lá, que tu anda com os carinhas no muro. É, é que você tem as ameaças da cidade. Então, você tem quatro cores de dados. Você tem o vermelho, que é os nobres, os brancos, que é o clero, o amarelo, que é o povo. E você tem os dados pretos, que são as ameaças da cidade, né? Aí tem isso. Você, o jogador, o primeiro jogador, você tem que gastar um dos teus dados mais altos pra combater a ameaça da cidade. É uma maneira de balancear aí o... Fazer esse balanceamento. Balançamento do primeiro jogador pra escolher as ações. E mais dois pontos que eu acho bem legal do jogo é o seguinte. O jogo tem uns objetivos fechados, né? Uns objetivos secretos, que são os personagens da cidade. Que eles vão te dar um bônus no final do jogo, dependendo se tu cumpriu o objetivo dele. E são personagens reais que existiram. Então, você tem o Urbano IV, que foi um papa, que ele... São personalidades da época medieval que nasceram em Troia. Maneiro. Ou viveram ali, ou foram influentes ali. Então, você tem ali os nomes, eu não me lembro de cabeça. Mas você tem o Urbano IV, que foi papa e que nasceu em Troia. Começou como padre na... Na abadia de lá. Na catedral de lá. Porque existe a ação de construir a catedral. Ah, mania. Quando tu ganhar ponto, né? É, a catedral de Troia é famosa. Você tem o cara que criou a lenda do Lancelot e do Santo Graal. Que maneiro. Ele vai te dar ponto lá pelo bonequinho que você tem na... Eu acho que na casa do povo. Então, você tem personalidades históricas que existiram mesmo. Você tem o fundador lá da Ordem Demolay, da Ordem dos Templários lá. Foda, maneiro. Você tem tudo isso lá no jogo, isso é bem legal. Então, o jogo consegue retratar isso da maneira, bem legal. E tem vídeo dele no Jogado Histórico. Show, show. Vai ter o link aí na descrição também pra você poder ir lá ver. Isso aí. E o meu segundo jogo de hoje não podia ficar de fora, meu amigo. É um jogo que eu tô jogando agora recentemente. E que como arquiteto, eu não podia deixar ele de fora. Eu tinha que falar dele no programa. Que é o Lisboa. Legal. Lisboa é sensacional. Como jogo, como retratação de momento histórico. Pra quem ouviu o vídeo, tem uma explicação de regras e fala do jogo aqui em cima. Mas qual é o esquema do Lisboa? Ele acontece durante o terremoto de 1755. Dia 1º de novembro de 1755. Durante o dia de finados. Foi isso. Sacou? Então, cara. Qual é o contexto da história? Não foi só um terremoto. Não foi só uma catástrofe. Um terremoto que deu um tsunami. Como na época tudo era iluminado com vela. Causou incêndio. E foi nove horas da manhã. Ainda tinha as berolinhas de vela queimando ali. Caiu. Causou incêndio absurdo em Lisboa. Foram quase cinco dias de incêndio. Pra controlar. Bem brabo mesmo. Foi bem sinistro. E tudo isso tem uma importância maior porque isso aconteceu no iluminismo. Isso. Quase é... Tem historiador que fala que o iluminismo começou em 1720. Ah, no 1715. Não tem um número. Mas no 1755 era quando a coisa tava borbulhando. Ah, foi isso. Um monte de filósofo. Um monte de gente discutindo o que a igreja falava. Exato. A igreja não era mais tida como verdade absoluta. E quando aconteceu esse terremoto, muitos iluministas começaram a zoar a igreja. Ué, Portugal, monte de igreja, mega católico, mega cristão e Deus fez isso? Era tipo onde tá seu Deus agora da época. É. É o famoso onde está seu Deus agora da época. Da época. Isso aí. Porque como um país mega católico, mega cristão... Foi afetado aí. Foi... Teve a sua capital destruída num dia de finados. Exatamente. Destruiu tudo. Passou o cerol, cara. Então, houve essa mobilização do governo. O Marquês de Pombal tirou onda. Ele tirou onda mesmo. Pra fazer um plano de reconstrução de Lisboa. Então, o engenheiro, ele mandou algumas propostas. Uma delas era abandonar Lisboa. Vamos construir outro lugar. É. Mais uma era recuperar a cidade. Teve um monte de projetos. Teve um monte de propostas de como fazer ali. Então, a que foi aceita era reconstruir a cidade. Limpar a cidade dos entulhos. E refazer. Exatamente. E fazer uma nova Lisboa moderna. Sai daquela característica medieval de pequenas ruas. É. Pra fazer ruas largas. Que já tava rolando na França. E é como tá hoje lá, né? É. A França, ela foi... Todo mundo fala que o marco do urbanismo moderno... Foi da França. Foi no antirrevolução francesa. Que é o final do iluminismo. É. Só que Portugal já fazia isso em Lisboa em 1755. Já, já. A revolução francesa foi em 1780 e pouco, né? 1789. Isso aí, 1789. Foi pra esse finalzinho aí. Então, cara... A França também passou por isso quando teve a Revolução Francesa. Parar, tirar aquela característica medieval de pequenas ruas e começar a abrir grandes avenidas. Lisboa começou a fazer isso em 1755. Isso. E o jogo retrata isso porque um lado do tabuleiro é a cidade de Lisboa, cheia dos entulhos. Você tem um esquema que você simula o terremoto. Tem as ruazinhas lá. É, tem as ruazinhas. E você bota todos os escombros, né? Todos os entulhos. Você coloca num saco e sorteia. Então você tem os cubinhos de terremoto, de incêndio e do maremoto, do tsunami. Legal. Você tem que ir limpando a cidade. E quando você limpa a cidade, você pega esses cubinhos e coloca no seu tablô. Quando você vai preenchendo o seu tablô, vai te liberando mais coisas. Legal. Ou seja, é foda. Faz todo sentido. Conforme você vai limpando a cidade, arrumando a cidade, você vai podendo fazer mais coisas. E o jogo, cara, é sensacional. E o Vital Lacerda, só pra sacanear, ainda dividiu as cartas por era. Então as cartas do início do jogo, onde a cidade tá recém destruída, fazem menos coisas. Aham. Não te dão tantas vantagens assim. É uma coisa mais caótica. E vai aumentando conforme você vai limpando. O custo dos produtos estão absurdamente inflacionados. Legal. E durante o jogo vai andando, novas cartas vão entrando. E como elas estão mais pro fim do jogo, com a cidade mais organizada, as cartas fazem mais coisas. Legal. Te dão mais coisas. Isso é sensacional. Muito bom. Legal. Cara, foi um trabalho de história em board game sensacional que o Vital Lacerda fez. Legal. Muito bom. Consegue retratar perfeitamente esse período, que vai desde o acontecimento da catástrofe até a limpeza total e reurbanização de Lisboa. Muito bom. Eu não consegui jogar ainda em Lisboa. Então eu não consegui jogar. Não joguei. Cara, vamos marcar pra jogar, porque eu tenho minha cópia e eu... Cara, eu fiquei maluco pelo jogo. Já joguei duas vezes e quero jogar o máximo de vezes que eu puder. Eu quero que ele seja o que eu mais joguei esse ano. É difícil, porque não é um jogo leve, é um jogo longo, é um jogo pra quatro pessoas, então não é fácil levar ele pra mesa. Esses jogos, esses portugueses, são bem... A escola portuguesa faz jogos bem amarrados, bem longos, sacou? Que você tem que prestar bastante atenção, mas enfim. Eu quero pelo menos jogar ele umas cinco, seis vezes esse ano. E o Marquês de Pombal, depois disso, ele ganhou uma moral grande com o José I, né? Sim, o rei da época. O rei lá de Portugal da época, né? Tanto que depois ele vira como se fosse um primeiro-ministro, né? Não, ele era primeiro-ministro durante o terremoto, só que ele ganhou tanta moral que até no Brasil ele tirou onda. No Brasil ele tirou onda pra caramba. Aqui no Brasil, quando começa a ter... Mais ou menos na época do terremoto, quando começa a ter a crise do açúcar no Nordeste e a época que a gente toma uma pernada... A gente não, os portugueses. Toma uma pernada dos holandeses e perde... Parte da produção. Parte da produção. Perde quase completamente lá o monopólio da produção de açúcar. E aí a galera tem que descer pro sul e procurar ouro, né? Encontram ouro no interior do Brasil e começam a minerar ouro. Aí que o Marquês de Pombal arregala o olho, né? Chega, vamos normatizar essa parada aí. O que que financiou essa reconstrução de Portugal aí no Lisboa? Foi a exploração de ouro aqui no Brasil. Foi a exploração do ouro brasileiro, né? Exatamente. Vital tem que fazer uma expansão aí pro Lisboa. E ele que muda a capital de Salvador pro Rio de Janeiro. Marquês de Pombal. O meu segundo jogo passa bastante, uns bons séculos aí. É, vamos sair desse período aí, mas a gente... Século XX. Que é o excelente Memoir 44. É um jogo assim que eu sempre falava que eu não podia ter o jogo porque eu ia querer ter todas as expansões do jogo. E acabou tendo. Não, não. Eu tenho só... Porque se tu comprasse, você quer a bar com o teu par. Eu tenho só o básico, só mesmo, do jogo. As expansões estão meio esgotadas, assim. Então, vão ser... É um jogo meio difícil de encontrar hoje. Vão ser lançadas aí de novo. E, cara, o Memoir 44 é um jogo sobre a Segunda Guerra Mundial. Jogo pra dois jogadores. É... Muita gente chama... Diz que ele é wargame, mas não é. Não considero. E é um jogo pra duas pessoas, onde um jogador joga com os aliados, outro joga com o eixo. Recriando... O dia-a-dê. O dia... É, o jogo básico vem com cenários do dia-a-dê. Mas o jogo tem vários cenários de batalhas... É, porque todo mundo acha que dia-a-dê é desembarcar em uma raiva e vai embora. Não, é. Não, houve vários cenários dentro daquilo ali. Exatamente. Você tem a conquista lá da Ponte Pegasus, que é a primeira missão do jogo. Você tem a Samaria Eglise, que foi um combate num distrito lá. Eu vou falar o nome que se dá pro... Não é um distrito. É uma comuna francesa, mas aí que ia ficar me zoando. Aí depois começa a... Tem uma comuna francesa, que é a Samaria Eglise. Inclusive, esse cenário da Samaria Eglise tem uma coisa muito maneira, que é o seguinte. Tem uma das cidades que aparece no tabuleiro, que é Neville. Neville aparece no Resgate Soldado Ryan, que acontece também no desembarque do dia-a-dê. É, se você quiser mais sobre isso, tem Resgate Soldado Ryan, Band of Brothers. Isso que é sensacional. Band of Brothers é um cenário também do dia-a-dê. É, porque o Band of Brothers, ele não fala da galera que desembarcou. Não, mas a galera... Fala da galera do Behind Enemy Lines. Que soltou de paraquedas. Que soltou de paraquedas por trás, que foi pra pegar a Ponte Pegasus, pra não deixar... Exatamente. Chegar suprimento pro fronte alemão. Exatamente. E o jogo, por que eu tô falando dele? Cara, ele tem o livro básico, eu acho que vem com 12 cenários ou 16 cenários. Esses são todos cenários que aconteceram na Segunda Guerra e que você simula ali o combate. E é bacana que você pode ver, ah, pô, esse cenário aqui, quem ganhou foi os aliados. Mas, pô, você jogando, quem ganhou foi o eixo na hora que tu joga. Aí tu consegue fazer aquela reflexão, né? Pô, o que aconteceria? O que aconteceria se não tivesse rolando essa parada? Agora, umas coisas, umas críticas que eu tenho ao jogo, é uma crítica só, né? O cara foi muito fiel à história mesmo, na hora de montar o cenário. Então tem cenários que é bastante impossível com o eixo, cara. Ou com os aliados. Ou com o eixo ou com o aliado, né? Que fica muito, dá pra ganhar, dá, mas é muito difícil, né? Aí tá aí o desafio. Ele não tentou, tipo assim, não tentou equilibrar mais pra melhorar a experiência pra dois lados. O cara fez lá mesmo um teatro de guerra lá com o jogo. E o jogo lembra muito aqueles mapas que tu vê em filme, né? Da galera preparando, assim, pra guerra, né? Os exércitos pra vir aqui e tal, lembra muito isso. E o bacana é que esse é o sistema Comandes and Callers, né? Comandes and Callers. Que tem outros cenários. Um que uma vez você conversou comigo, que eu tive a maior curiosidade de jogar, foi o Memoir e Stalingrado. Não tem uma parada dessa? É, então. O jogo, o Memoir, tem outras expansões. Aí você tem o Eastern Front, você tem o Mediterrâneo Theater. Que é a batalha de Stalingrado lá que surge. Aí é o Eastern Front que você tem a batalha de Stalingrado. Que tem os soviéticos passando o maior perrengue pra conseguir manter a parada. E os alemães vindo pra cima, isso é bem maneiro. Muito bom. Então quem curte Segunda Guerra, eu acho que o Memoir é obrigação. Ele às vezes assusta, porque ele é dois player. É, dois player. Então o cara fica, porra, vou comprar um jogo dois player. Você tem o cenário Overlord, que você junta vários mapas e joga um galerão num time e um galerão no outro. Ah, maneiro, maneiro. E é um pilhadão de exércitos, né? Show de bola. Isso talvez já seja mais interessante pra quem tem um grupo maior. Por exemplo, o jogo tem o Omar Habit, você tem duas versões do Omar Habit no jogo básico. Você tem o cenário pra você jogar ele só uma pessoa contra a outra. Aí você precisaria de outra cópia do jogo pra você jogar dois mapas. Maneiro. Um praião, né? Maneiro, show de bola. É bem legal. E o meu último jogo do programa de hoje é Quartermaster General. A galera no último episódio reclamou que a gente não falou de Segunda Guerra. É, tá aí, tem dois de Segunda Guerra. Ah, eu não falava de Segunda Guerra. Irmão, vai ter Segunda Guerra na tua cara nesse programa. E Quartermaster me chamou a atenção, porque quando a gente fala de jogo de guerra, a gente quer saber de tiro, porrada e bomba. O Quartermaster, ele entra naquele grupo de jogos de guerra, aonde não é porrada, tiro e bomba. Tem muita dança de suprimento. Os transportes e tudo, né? Como que você fazia o transporte das tropas? Como é que você mantinha essas tropas no front? E no Quartermaster, rola isso. Rola, é. Você, pra fazer as ações, tem que fazer a linha de naviozinho. É o foco do jogo. Exatamente. O foco do jogo é o suprimento da guerra. É o Velozes e Furiosos da Segunda Guerra. Velozes e Furiosos da Segunda Guerra. Sacou? E qual é a parte bacana disso? Ele acontece pós Pearl Harbor, com os Estados Unidos entrando na guerra. Ou seja, os Estados Unidos estão entrando com sangue nos olhos, com um monte de coisa que ele pode usar. E é um jogo que dá pra seis pessoas. Você já tem a Inglaterra e a União Soviética, um pouco debilitada, porque já estão na guerra há mais tempo. Isso, isso. Entendeu? Então ele reflete bem esse cenário. Você tem o Japão completamente isolado do resto do eixo. Eu joguei com o Japão. Ah, eu joguei já com o Japão também. Cara, e é muito bacana porque o Japão tem menos carta, o que representa o fato do Japão estar isolado e ter poucos recursos. Isso. E como o Japão não consegue expandir do Sudeste Asiático e do Leste Asiático ali, você não consegue participar da guerra lá no meio. Não, não dá. Não adianta você querer fazer, não, vou guardar essa carta de movimento e de suprimento pra tentar chegar e, porra, chegar no teatro de guerra europeu. Tu não vai chegar. O máximo que tu vai fazer é Austrália, Nova Zelândia. Sim, sim. Porque é o que tá próximo. Então ele consegue... O Pacífico também. A parte do Pacífico, você vai dominando. Mas você não consegue expandir disso, que foi um grande problema do eixo nessa parte da guerra. Foi. Porque você tinha aliados que o que tava longe pra caramba. Tá me aliando e nada. Estados Unidos deu duas azeitonadas lá no Japão, meu irmão. Acabou a parada. Então o jogo, ele consegue retratar esse momento. Quando você joga, independente de se você vai jogar com o eixo ou com os aliados, você vai sentir as dificuldades que cada lado teve. As dificuldades de logística. A Inglaterra tentando preparar o dia D e não conseguindo fazer isso, tendo que adiar. A Rússia sofrendo com o avanço alemão pra dentro dela, torcendo pra chegar o inverno pra poder segurar. Então o jogo, cara, é bem imersivo e é um jogo que dá pra seis pessoas. Dá pra... Já é uma... Já é excelente. Já é excelente. Se você tem um grupo grande, e é aquilo, sempre vão jogar seis. Se jogar quatro, alguém vai ter que pegar outro deck e jogar também. Sim. Então isso é bem maneiro, é bem bacana. É um jogo gringo, mas já ouvi falar que vai trazer pro Brasil aí por alguma editora. Então já fica ligado que vale a pena ter na coleção, se você tem um grupo grande e curte Segunda Guerra. Exatamente. É um jogo muito bom. Ele tem uma expansão aí que tem os aviões e tal, mas eu nunca joguei. É, eu também não conheço a expansão. Eu sei que ele tem outras vertentes. É, tem, tem. Tem Quartermaster pra várias guerras que aconteceram. Tem, tem. Da Primeira Guerra também. Da Primeira Guerra tem guerras mais antigas e tal. Mas esse esquema da Segunda Guerra eu achei sensacional. Achei muito bom, porque é diferente, né? Um jogo de guerra de tiroteio. Ele meio que entra naquilo que a gente falou no primeiro episódio sobre o Imperial. É, exatamente. Ele não é porrada, tiro e bomba, né? Você fica ali nos bastidores da guerra. Exatamente. Então o Quartermaster, ele faz isso. Ele foge desse mainstream de porrada, tiro e bomba de jogo de guerra. Exatamente. E faz você agir mais estrategicamente com suprimentos e como você mantém as tropas no fronte. Isso aí. Muito bom. Acabando a Segunda Guerra Mundial, que acaba em 45... Acabou a Segunda Guerra. Acabou a Segunda Guerra. Praticamente o mundo foi dividido em dois. O mundo foi dividido em dois. Acabou a Segunda Guerra. Segunda Guerra, duas potências mundiais nasceram aí. E o jogo que eu vou falar, a galera já deve estar sabendo aí qual é, que é o Twilight Struggle. Twilight Struggle. Twilight Struggle, um jogo também pra duas pessoas, que retrata ali os principais acontecimentos da Guerra Fria. Um jogador joga com o vilão da Guerra Fria e o outro joga com a União Soviética. Depois de você xingar, apanha na rua aí, não sabe porquê, mano. Sacanagem. Um jogador joga com os Estados Unidos e outro joga com a União Soviética, disputando ali por influência, né, no cenário econômico, mundial. Mundial, em todos os lugares do mundo, cara. Exatamente. E por que que o jogo é... Esse jogo ficou muito tempo em número 1. Sim, foi o número 1 do BGG, o maior tempo. Por muito tempo, perdeu pro Pandemic Legacy. E agora acho que perdeu pro Blue Raven. E agora... Acho que o Blue Raven deve estar em primeiro. Acho que já deve ter chegado em primeiro. É um dos meus jogos favoritos. E por que que ele é legal? Você tem um mapa mundi com vários países e os países... Tem países que são Battlegrounds e outros não. São os países... Onde você vai disputar. Onde você vai disputar mais influência. Países que têm mais influência histórica ali na Guerra Fria do que outros. E é dividido em continentes. O que que o jogo é maneiro? Você já começa com algumas influências soviéticas ou americanas em alguns pontos. Que é o que já existia na época, né? Que é o que já existia na época. E o setup é bem temático. Então, por exemplo, na América do Sul, você tem mais influência americana. Por conta da fronteira e tudo. É, porque tá mais próximo. Tá mais próximo, né? O financiamento dos Estados Unidos pra algumas ditaduras militares. E na Ásia você tem mais influência ali soviética, né? E a Europa tá aquela meiuca ali, incluindo a Alemanha Oriental e Ocidental. Sim. As duas Alemanhas. E por que que eu acho o jogo foda? O jogo é um jogo baseado em cartas, né? Você joga cartas e... Se a carta for da tua potência, você ganha os pontos. Se for da potência aliada, a potência adversária, você ganha os pontos. Mas acontece o evento da carta. E são os eventos da carta que são bacanas, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar pra falar do jogo. A carta do Fidel. Tem a carta do Fidel Castro. Por que que eu gosto de usar ela de exemplo? Pra mostrar... Tem vários motivos que tu gosta de usar ela como exemplo. Mas esse é o exemplo... No jogo. Mas esse é o exemplo mais claro. Sim. Até o início ali da... Porque o jogo é dividido em três partes da guerra, né? Tem a Early War, a Mid War e a Late War. O Fidel é a carta ali do início da guerra. E no início, na América do Sul e na América Central, você não tinha nenhuma influência soviética ali. Nenhuma, nenhuma. E como que começa a influência soviética na América do Sul e Central? Com a Revolução Cubana. O jogo você só consegue expandir através das áreas adjacentes. Exatamente. Onde já tem soviética. Então, sem influência soviética na América do Sul, tu não consegue expandir. A carta do Fidel, você bota três pontos de influência em Cuba. Você tira toda a influência americana em Cuba e coloca a influência soviética em Cuba suficiente pra dominar Cuba. Porque, cara, é a Revolução Cubana. Eles foram lá, expulsaram a galera do Fulgência e Batista e botou a influência soviética ali. E dali tu consegue expandir a Revolução Cubana pelo Caribe. Pelo Caribe, pela América Central, do Sul. Tu vai expandindo ali, cara. É muito foda. Muito temático. O que eu achei bacana também é porque eu nunca joguei esse jogo, mas eu já acompanhei várias partidas. E dois grandes amigos meus que jogam comigo regularmente já jogaram. E já jogaram bastante. Eu sei esse jogo. Então, o que eu acho bacana, o que eu acho maneiro dessa ideia, é que o sistema de pontuação é por cabo de guerra, né? É cabo de guerra. Cara, isso é sensacional. Todo mundo passou no zero. Não tem ninguém ganhando. Aí, tipo, Estados Unidos ganhou dez pontos. Tu vai marcar dez pontos no Estados Unidos. Mas se a União Soviética ganhou sete, os Estados Unidos perde sete. Exatamente. E fica aquela briguinha ali, né? Então, e esse lance do Early, Mid e Late War, ele retrata bem o que aconteceu. Pô, a corrida espacial. Tem a corrida espacial. Que os Estados Unidos, porra, gastou uma grana com a corrida espacial. Aí, de repente, a União Soviética bota um cachorro na atmosfera. Cara, que mandou um ser vivo pra lá. O jogo retrata tudo o que aconteceu na Guerra Frija. Cara, então, a corrida espacial. O jogo, o Early, Mid e Late War, determina o desenrolado do jogo, né? Que são dez rodadas. No Early War, as cartas da União Soviética são mais fortes. Na Mid, a equilibrada na Late War, as cartas dos Estados Unidos já estão mais fortes. Porque a União Soviética já tá decaindo. Já tá decaindo. Que aí acaba lá em 91. É porque no início da guerra, a União Soviética foi quando ela foi criada. Então, ela criou a corrida de ferro. Exatamente. Daqui pra cá, é tudo soviético. Exatamente. Então, hoje, vários países que você tem hoje, era uma coisa só antigamente. Uma coisa bacana. Então, por isso que a União Soviética era muito mais forte. Era muito mais forte. Era muito maior do que os Estados Unidos. Tinha uma coleta de recursos muito maior. Tinha, tinha. Então, não tinha como fazer. Do Mid pra lá, a coisa começou a decair. Começou a ter as revoluções internas da União Soviética. Países querendo se separar. Exatamente. Até uma hora que não deu mais e caiu. Uma coisa muito legal do jogo também é o DEFCON. O DEFCON é o seguinte. Durante... Cara, quem viveu aí a Guerra Fria sabe da... Ainda mais quem morou nos Estados Unidos. Sabe da constante ameaça de uma guerra nuclear que aconteceu na Guerra Fria. E o DEFCON é um sistema de defesa americano que tem cinco níveis. Define o quão próximo está de uma guerra nuclear. Ah, aquele relanço do Midnight, não é isso? É. O quanto o relógio tá aberto no relógio. Aí tem o relógio da meia-noite e tal. O jogo começa no cinco. O DEFCON tá em cinco, que é paz. Conforme você vai realizando golpes... Fazendo essas ações. Fazendo algumas ações. Tem algumas ações que vão diminuir o DEFCON. Então o jogo tem várias maneiras de se ganhar, né? Por exemplo, o jogador que fizer uma pontuação da Europa e estiver dominando completamente a Europa, ganha o jogo imediatamente. O jogador que conseguir 20 pontos primeiro, ganha o jogo imediatamente também, porque chegou no ápice da dominação da guerra. No final do jogo, né? No final das dez rodadas do jogo, pontua-se cada continente e vê quem tem mais ponto. É mais outra influência. E tem outra que eu acho mais maneira, que eu adoro ganhar, quando eu ganho, quando eu perco o jogo dessa forma, que é no DEFCON. O jogador que fizer com que o DEFCON passe de dois pra um, perde o jogo. Porque você causou uma guerra nuclear. E aí deu o rio pra todo mundo. E acabou o jogo e deu a vitória pro adversário. Isso é muito bacana. Isso é bem legal. O relógio da meia-noite existe hoje ainda. É, existe mais que um mundo. Sexta-feira passada teve uma atualização do relógio, por causa aí dos problemas da... Da Coreia do Norte. Da melhor Coreia. Da melhor Coreia. E o relógio hoje está a dois minutos. E, ó, pra não dizer que eu não gosto de dar só o exemplo do Fidel, o exemplo dos Jogos Olímpicos, a carta dos Jogos Olímpicos é bem bacana. O que que faz os Jogos Olímpicos? O jogador... É uma carta neutra. O jogador que joga os Jogos Olímpicos, ele tá patrocinando os Jogos Olímpicos. E o adversário, ele disse, ele vai boicotar ou participar dos Jogos Olímpicos. Jogos de 80. Isso, que foi em Moscou. De 1980, que foi em Moscou, os Estados Unidos boicotaram. Aí 84 foi em Los Angeles. Que a União Soviética boicotou. Então um boicotou o outro. Aí é bacana pelo quê? Você jogou a carta, você tá patrocinando. Se o cara boicotar, o DEFCON desce. O clima tá tenso. Se o cara resolver participar, tem uma rolagem de dados pra ver quem ganhou a Olimpíada e ganha pontos. É muito temático também. Bem temático. Bem temático. Então é um jogo que consegue retratar e é muito uma atualidade que tá acontecendo hoje. Muito bom. Hoje você vê essa guerrinha, polarização e essa guerrinha dos Estados Unidos com a Coreia do Norte. É, isso. Que é um louco que tu não sabe qual é, meu irmão. Naquela época também eram dois malucos. Eram dois malucos. Vários malucos de um lado e vários malucos do outro. E hoje você tem dois malucos de novo. É. Que a qualquer momento, se o maluco apertar a porra do botão vermelho lá, é maluco. Desce o DEFCON. Desce o DEFCON e vai dar ruim. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Mais um programa de história pra vocês. Coloca nos comentários o que você achou. Se você quer mais programas nesse formato. Qual o próximo tema que a gente aborda. No primeiro a gente não falou de Segunda Guerra Mundial. A maior galera reclamou. A gente bem falou de Segunda Guerra Mundial. Diz aí o que você tá afim de ouvir. Que a gente vai jogar e depois a gente grava. Exatamente. Beleza? Mais uma vez. Reforçando. Reforçando. Clica nos links aí embaixo e vai votar nos nossos canais pro Prêmio Ludopedia. É importante votar. É muito importante a gente pelo menos passar pra segunda fase. Fundamental. Cara, é fundamental isso porque ajuda absurdamente o canal. Então clica aí embaixo e vota na gente. É uma forma de ver que a gente tá gerando conteúdo que a galera gosta. Na descrição vai estar o link também pro Jogado História que hoje tem jogo. pra vocês irem lá e conhecer caso vocês não conheçam. E não esquece de se inscrever no canal e assistir esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço rapaziada e valeu! Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.